Ainda no Norte, um lar de idosos foi assaltado em Braga por um único ladrão. O roubo ficou registado nas câmaras de segurança do edifício. Chegou aqui sozinho o suspeito de um assalto a um lar de idosos na freguesia de Celeiroz, em Braga. Este homem entrou no edifício da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Valdeste a cerca de 20 minutos das 2 da manhã da madrugada de quarta-feira. Antes de entrar, fumou um cigarro e vendo que ninguém estava nas imediações, colocou um passamontanhas na cabeça, ficando só com os olhos descobertos e ainda um par de luvas. Depois de ter rondado este edifício, o indivíduo entrou por esta janela, onde se dirigiu diretamente ao local onde estava o cofre. Lá dentro entrou no gabinete administrativo, onde estroncou este armário. Aqui estava guardado um cofre com cerca de mil euros em dinheiro, também objetos em ouro de três utentes, nomeadamente um par de brincos e alianças, ainda documentos, chaves das três carrinhas da instituição, um terminal de multibanco, cartões Visa e vários cheques. O roubo não demorou mais de quatro minutos. Apesar do espaço ter funcionárias 24 horas por dia, ninguém se apercebeu do roubo. A Guarda Nacional Republicana esteve neste local e depois a Polícia Judiciária de Braga foi chamada. Os inspectores investigam quem cometeu este assalto.